Moradores do bairro Nova Esperança terão em breve uma nova praça e uma nova unidade básica de saúde, que essa unidade levará o nome do saudoso Joaquim Tomé. O prefeito Paulo César Vazes esteve no local ontem e anunciou o início das obras. Dia 11 de julho, eu e o doutor Paulo, juntamente com o Davi, o secretário de obras, estamos aqui no bairro Nova Esperança, juntamente com a equipe da prefeitura, realizando a limpeza do terreno, onde será edificada uma praça e um novo posto de saúde para a nossa população. Sonhamos esse projeto, estamos há mais de oito meses no projeto, em fase de licitação, e se Deus quiser, no máximo em 20 dias nós iremos iniciar essa construção. Será um sonho realizado da nossa administração, entregue à população de Fiuí, que isso vai atender toda uma comunidade local, proporcionando um crescimento, não só da área de saúde, mas questão imobiliária, valorização do espaço, isso é muito bom. Parabéns, Tadeu, toda a nossa equipe, Rosângela, secretária de saúde, esse posto, para as pessoas se localizarem, está sendo construído ao lado, aqui próximo da escola do deputado Eurípio Descraide, que nós entregamos essa obra no final do ano passado, na escola de tempo integral. E aqui uma novidade, o projeto em 3D, o posto de saúde será centralizado no meio do lote, 3.700 metros quadrados de área construída, a contar o posto, e toda a praça ao seu redor é totalmente moderna. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Pelo projeto, serão 3.700 metros quadrados de construção de área construída. A UBS será composta por salas de atendimento, consultórios, vestiários masculino e feminino, vagas para estacionamento com espaço para ambulâncias, vagas para idosos e portadores de necessidades especiais, além de uma praça em anexo. A UBS será composta por salas de atendimento,